Oi, aqui é o Anderson Chipack do Fórmula Afiliados e falar sobre a importância dos vídeos nos meus negócios é relativamente simples porque eu comecei em 2009 a trabalhar com programas de afiliados e naquela época a gente só escrevia artigos, só blogava, era muito difícil a gente publicar vídeo e de lá pra cá o negócio cresceu tanto que agora é quase imperceptível o poder digamos de um artigo frente ao poder de um vídeo então a gente criar um vídeo pro nosso negócio hoje é o básico mas criar um artigo pro nosso negócio é opcional então recentemente a gente fez um lançamento do Fórmula Afiliados e se não fosse o vídeo de venda, se não fosse a propagação desse vídeo pras pessoas e o poder de conversão que ele tem, poder de engajamento a gente não teria vendido 100 cópias pra depois selecionar 25 pessoas enfim, a gente não poderia ter, digamos assim, tido a oportunidade de expressar o que é o nosso curso quem somos nós e qual é o benefício que o curso tem pras pessoas enfim, se não fosse o vídeo, se não fosse aquela carta de vendas que a gente fez se não fosse a gente aparecer pras pessoas através do vídeo a gente não teria feito nada disso então, se fosse pra eu resumir o que o vídeo significa pra mim eu diria que ele significa 90% do meu negócio hoje e aí e aí Obrigado.